Música Estou dando uma analisada aqui no que restou do Colégio José Francisco Pereira da Silva certamente pensando em algum projeto futuro, prefeito? Ah, mas para a própria finalidade da Casa de Passagem e da Defesa Civil, né? Porque provavelmente vai ser um lugar que vai abrigar muitas famílias, crianças Então esse espaço aqui, o pavilhão aqui, ele está praticamente intacto A gente tem que melhorar as condições da quadra, recolocar as tabelas de basquete Os arcos já estão aqui, então dá para fazer muita atividade esportiva, né? Que é o principal e se precisa um dia para abrigar outras famílias, né? O senhor pretende investir em algum recurso aqui para estruturar mais, perfeito? Com certeza, né, Ligão? É importante, né? É fundamental, olha só o que a gente tem para fazer aqui, ó Pracinha também praticamente... Essa pertence à escola José Francisco, né, perfeito? E foi lá para o antigo CDC, né? O senhor não está sentindo falta do grito das crianças brincando, perfeito? Mas na verdade, hoje as crianças que aqui estavam, né? Elas estão em uma situação muito melhor O prédio lá é muito estruturado, tem uma estrutura muito boa, né, perfeito? Muito boa E aqui provavelmente vai ser um espaço que também vai receber crianças... A gente espera que não, né, Ligão? Mas é um espaço que há a probabilidade de receber crianças por essa pracinha... Ela vai permanecer aqui, perfeito? Vai, vai, ninguém mexe nela, vamos melhorar as condições aqui do espaço E com certeza a gente vai atingir o objetivo aí, que é atender as famílias, as pessoas, moradores de rua Quando tiver algum problema, alguma eventualidade na natureza... Enfim, é um espaço... Hoje eu digo assim, né, é o primeiro passo de um assunto que pra mim particularmente é... Todos os assuntos são importantes, mas pra mim muito particularmente é essa questão dos moradores de rua, né? O senhor está se aproximando muito das questões sociais das pessoas que passam dificuldade O que leva o político a se aproximar dessa gente... Não é a questão política, mas é a questão humana... É, é, é... Que vem aflorando, né, perfeito? É verdade, é verdade... É difícil e tu, principalmente em dias do ano, né, como tu faz aqui em Uruguaia, no nosso inverno Tu sai à noite com a família e tu vê pessoas em situações extremamente difíceis, né? Moradores de rua, isso é algo que me incomoda já há muitos anos E é uma missão que eu dei pra secretária Soraya e pra Andréia E demorou alguns meses, mas agora a gente dá o primeiro passo Claro que muita coisa terá que ser feita Mas o primeiro passo é acomodar essas pessoas, terem um lar pra tomar um... Fazer a sua higiene, enfim, pra tentar motivá-las a voltar a acreditar e ter uma melhor qualidade de vida Prefeito, em toda essa situação que o senhor passou na beira do rio, essas coisas que o senhor viu O que mais lhe tocou, prefeito? Acho que mais do que tocar, o que nos chama a atenção é que as pessoas não perdem a esperança, né, Liviano? Então, isso que nos dá força pra seguir trabalhando Porque muitas vezes a gente tá falando nossos problemas, reclamando de tudo E aí uma realidade, quando tu te depara com uma realidade como essa Que a gente já conhecia há muito tempo, né, mas Nessa nova função aí tu acaba se envolvendo muito mais Virando as madrugadas, os dias inteiros que a gente viveu, né Tu vê que os problemas são muito maiores que os teus, muitas vezes Então isso é fundamental pra que a gente siga trabalhando e acreditando F*** 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 F***